Olá, boa noite. Eu sou Carlos Almeida Filho, defensor público. Sou Álvaro Campelo, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. Acabamos agora, nessa terça-feira, dia 5 de setembro, de fazer o protocolo de uma tutela de urgência com relação à recente determinação das empresas de transporte coletivo do Sinetran. Nós tivemos aí a notícia, através da imprensa, de que o tempo para que os consumidores, para que os usuários passassem pela catraca seria de 30 segundos, o que nós consideramos realmente um grande problema, porque vamos imaginar que os idosos, as pessoas que têm dificuldade de locomoção, mulheres grávidas e obesos, podem enfrentar problemas quando forem fazer isso. E como nós estamos diante de uma semana muito excepcional, a Semana da Pátria implica numa redução muito grande do funcionamento dos serviços públicos, inclusive do transporte coletivo, nós temos bastante ciência de que a exigência de uma limitação nesse montante pode causar grandes transtornos. As pessoas que têm dificuldade de locomoção, como destacou aqui o Álvaro, bem como em qualquer outra circunstância, podem ser prejudicadas. Por isso, acabamos de protocolar uma tutela de urgência no plantão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o Álvaro está com ela aqui na mão, vamos disponibilizar já o número dessa tutela de urgência para que vocês possam ter acesso, e estamos aguardando a partir do presente momento com que o juiz plantonista analise a medida e verifique se concede ou não a suspensão dessa medida que nós criamos como sendo de prejuízo ao consumidor. Agora, uma das grandes questões, Carlos, é que essa medida, ainda no momento, ela foi debatida, não houve nenhuma discussão a respeito do tema, nem com os órgãos de defesa do consumidor, nem com a SMTU e muito menos com a população. E é isso que nos preocupa. Se o sistema que vai ser adotado é bom, que o Sinetran realmente comprove isso através de uma discussão de que o consumidor, de que o usuário não será penalizado, já que a previsão é de que, caso ocorra algum problema, ou que nesses 30 segundos o consumidor não passe pela catraca, ele terá que pagar uma nova passagem. Para evitar isso, a tutela de urgência protocolada tenta fazer com que haja suspensão disso até futuras discussões. Os órgãos de defesa do consumidor estão atentos a essa situação e aguardaremos o desenrolar dessas situações. Qualquer novidade sobre este problema estaremos anunciando, comunicando não só pela imprensa como pelas redes sociais, e aguardaremos o desenrolar disso e vamos ampliar a discussão a partir da próxima semana. Um abraço a todos vocês. É isso aí. Grande abraço.